Eu vou buscar minha irmã na escola, mano, com esse Corvette lindo e maravilhoso que vocês estão vendo aqui, mano. Fico imaginando a reação da minha irmã na hora que eu chegar na frente do colégio dela. No começo de ano, ela mudou de escola, tá ligado? Tipo, ela não conhece muita gente na escola nova dela. E, mano, eu chegar com um carro desse, mano, ela vai ficar tipo... Que que é isso? Você tá doido, mano? Oi, que barulho é esse carro, velho? Pega, rapaziada, mano. Lógico que a pessoa não vai entrar na rua de casa. Aqui, mano. Aqui, no entorno, assim, hoje eu estou, mano. Com esse Corvette. Eu vou fazer um vídeo que vocês saem, rapaziada. Isso mesmo. Eu vou buscar minha irmã na escola, mano, com esse Corvette lindo e maravilhoso que vocês estão vendo aqui, mano. Eu vou causar ou não vou na frente da escola, rapaziada? Mano, já deixa muito like nesse vídeo, ponto as aulas, assim, mano. Eu estou disposto, mano, a pegar todos os carros aqui, ó, dos meus amigos pra gravar o vídeo buscando a minha irmã no colégio. Que eu sei que vocês amam demais, rapaziada. O Jemim já vai comigo também, ele vai de Land Rover pra gravar por fora. Jemim, vamos ver a reação do povo ao ver um Corvette só o Khan na venda escola. Como assim? O que é isso? O que é isso? Mano, esse carro aqui, rapaziada, é muito bonito. De verdade mesmo. Só que ele tem como ficar mais bonito ainda. Agora sim, rapaziada, tá do jeito que eu queria, mano, conversível. E minha irmã não vai entender nada, rapaziada. Ela não sabe nem que esse carro tá comigo, ela não vai saber nem que é eu. Mano do céu, é muito bonito. Olha isso. Mano, esse carro aqui, você tá doido, mano. É muito, muito, muito forte. Mas legal, mano, que ele é conversível, tá ligado? Mano, chama atenção pra caramba. Não tem como, mano. Esse carro aqui é um Transformers, tá ligado? E eu fico imaginando a reação da minha irmã na hora que eu chegar na frente do colégio dela. No começo de ano, ela mudou de escola, tá ligado? Tipo, ela não conhece muita gente na escola nova dela. E mano, eu chegar com um carro desse, mano. Ela vai ficar tipo, o que é isso? Você tá doido, mano. Olha o barulho desse carro, velho. Mano, é incrível. Rapaziadinha, já tô chegando já. É que virando, tá ligado? Será que tem muita gente lá na frente? Tô começando a chegar acelerando também, ter polícia e os caras embaçados, tá ligado? Porque esse carro, mano, tá só o cano, tá muito, muito alto. Muito, tipo, estrondoso, tá ligado? Você tá maluco, mano. Vamos ver a reação das pessoas. Ó, tô vendo o povo da escola ali. Você tá doido, mano. Mano, é aqui. É aqui, rapaziada. Mano do céu. Tá pegatinho. Mano do céu, rapaziada. Juro. Que bagulho louco. Mano, deixa eu parar o bagulho aqui. Ô, não é aqui que paro. É aqui, meu Deus do céu. Um monte de botão. Mano do céu. Esse carro aqui, pai, é incrivelmente incrível. Você tá doido. E aí, beleza? É nóis, tamo junto. Diego. Você viu? Oi, Diego. Que carro aqui é verde. Oi, Tita. Mas, ó. Hã? Legal ou não? Mano, eu nunca vi o carro na minha cita. Vamos na volta? Nunca, nunca. Vamos, bora. Mata, né? E aí, Pedrinho? Você mitou, piada. Você tá louco. Nervoso, né? Muito foda. Aliás, nós vamos encarcerar. Aí, do nada, piada. Azulzão. Piada, muito lindo os carros de hoje. Lindo, né? Piada, nunca tinha visto nesse pessoalmente. E aí, Tita? Nossa, quero ver o internet. O que é isso, cara? Eu nunca vi o carro. Eu nunca vi o carro. Eu cheguei um pouco atrasado. Eu cheguei meio-dia, rapaziada, ó. Eu falei que ia buscar a minha irmã. Aí, eu falei assim. Ele disse, peraí. É que eu nunca tinha vindo nessa escola. Eu me perdi. Não, é, mas é que tava lotado. Você perdeu, hein? Sério? Deixa pra outro dia. Deixa pra outro dia? Não, mas... Nossa Senhora. Outro dia eu venho mais cedo com outro carro daí. É, pode ser. Fechou? É embaixo, eu apertei pra você ver. Entra lá. Acelera pra você ver. Eu não tenho medo de acelerar. Não, pode acelerar. Vai lá, vai lá. Só acelerar. Vai lá. Acelera. Chama, filho. Olha que interna linda, cara. Gostou? Eu tô chocada. Eu tô gostando. Ele tava muito lindo, velho. Meu Deus do céu. Já acabou a aula, pai. É, vai com Deus, tá? Mano, a inveja é... Obrigado. Aí, rapaziada. Tamo aqui, mano, de Corvette, mano. Causando na frente da escola. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Mas a vida é assim mesmo. E bagulho é louco e só marcha. Vambora? Vambora. Nossa, é muito estímulo de carro. Nossa, demora. Meu. Então vamos, então. Porque senão já vai ser... Expulso. Expulso aqui da frente. Se você mal chegou na escola, já vai ser expulso. Pedrão. Quer que a gente leva pra casa lá? Ah, nego, acho que a gente não vai gravar hoje na porta da tarde. Acho que eu já vou com o James. Tem gente que nos estivar o problema. Vai lá já, então. Bora, então. Nossa, piada. Você ficou com muitos carros. Mano, parece uma espaçonave. Vai pra casa. Mano, tem um monte de gente vendo. Diz que você viesse um pouquinho antes. Um pouquinho antes. Aqui tava lançado, lançado na casa. Porque saiu um terceirão. Mentira, mentira que ele vai vir, não sei o que. Você contou? Não, eu falei pro Pedro. Depois eu venho, então, com outro carro. Mas você tem que vir bem sentindo. Eu vou vir bem cedo. Eu vou vir pra ficar estacionado. Aí o povo vai ficar saindo. Porque a minha sala demora pra sair também. Você demorou também. Eu fiquei esperando também. Já era. Mas, nossa, olha isso. Vamos lá, olha. Bora. Agora? Bora. Olha o tanto de gente que tem aqui, pai. Quer dizer, quando vocês estão pra dentro, não, pra fora? Ah, a gente... É, tem quatro e oito. Entendi. Então é nóis, pai. Bate aí. É nóis. É nóis. Eu vou voltar aí com outro carro. Aí nós troco mais ideias. É, rapaziada. É, isso dá. Não brinca de ser youtuber, não. Que esse negócio não dá futuro, não. Isso não dá, não. Quase. Já não. E esse Corvette aí? Esse Corvette emprestado. Vambora, 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 que nós já causou demais. Tita do céu. Uou. Uou, eu tô em choque. Tô vindo, tá olhando pra mim, cara. Que vergonha. Rapaziada. Rapaziada, eu juro, esse carro causou muita beleza. Se eu tivesse chegado cinco minutos mais cedo... Ia tá lotado. Ia tá lotado. Nossa, muito lotado. Mas você gostou? Tipo, a sua reação. Não, eu amei. Amei, amei. Eu fiquei tipo... Caramba, cara. Que isso? Você ficou tipo, que carro é esse? Mano, eu nunca vi esse carro. Tipo, eu já sabia da existência lógica. Ó, ó o povo gravando. Ô. Tipo, mano, esse carro causa demais. Você não tá entendendo. Ah, ele é muito bonito. Olha esse carro. Vamos virar pra cá. Vamos dar uma voltinha. Ô, você quer ir pra casa já? Ah, não, deu uma voltinha, né, pai? Então vamos, então. Massa ou não? Massa. Ó, a parte que eu mais gostei é te ter acelerado. Mano, é que eu tipo... Não, ele mexeu. Não, por você ter acelerado, você fez briga com todo mundo ali. Você não tá entendendo. Você causou, a Letícia causou na frente da escola, rapaziada. Vai, vai. Gostou? Jura. A Letícia, depois quando esse vídeo sair... Mano, só morar na escola vai acabar... Vai acabar... Mano, você acelerou um corvete na frente da escola. Quem que faz isso? Não tem ninguém que faz isso. Mano, o bagulho foi louco, juro. E o dia que foi buscar você de Porsche, então? Nossa, aquele dia... Eu tava esperando até na outra escola. Eu troquei de escola. Eu quase tô dormindo também, né? Meu Deus do céu. Mas ano passado, meu amigo, eu fazia... Esse ano eu vou nessa escola de Porsche. E eu vou chegar mais cedo. Nossa, é. Tem que chegar cedo pra pegar a reação de todo mundo. E também, eu vou fazer o seguinte. Eu vou chegar muito, muito cedo o dia que eu pegar a Ferrari do Renato e vou buscar você de Ferrari. Nossa, Ferrari é o meu sonho. Jura? Aham. Um dia eu vou pegar a Ferrari e vou buscar a minha irmã. Mano, vai ser engraçado demais. Legal, né? Juro que vai... Tô até animada. Nossa, que rosto, mano. Mano, é muito massa esse carro. Gente, todo mundo está olhando, né? Meu Deus do céu. Não, todo mundo. Esse carro chama muita atenção. Segura aí, Tito. Deixa eu pegar aqui. Tá, rapaziadinha. É. Onde que nós vamos? Onde que nós vamos dar uma volta? Tá. Quer almoçar no lugar? Quer almoçar porque, gente, é a primeira vez que eu tô estudando de manhã. Mano, eu tenho paciência? Não, eu não consigo. Eu tenho muita fome agora, comer 24 horas por dia. Rapaz, mas... Ô, meu Deus do céu. Onde é que chegou? Ai, meu Deus do céu. Gente, isso. Mano, é muito legal. Chama, Tito. Chama, rapaz. É. Mano, é muito forte. E o melhor que você nem tá acelerando tudo. Não. Tá, tipo... Tá tendo um fio, assim. Eu só tô andando. Eu só tô andando com esse carro. Meu Deus do céu. Esse carro é massa, né? Não, é lindo. Então, eu vou comprar um carro desse, Tito. Imagina. Não, imagina não. Eu vou, eu vou mesmo. Mas eu tava falando... Essa é a meta desse ano. Eu vou comprar um carro desse. Mas olha esse carro, mano. Juro, mano. Olha isso. Olha essa encerra. Tem um barulhão de V8 igual o do Camaro, que eu sou apaixonado. E, mano, ele é muito style, mano. Olha eu olhando aqui na câmera. É sua cara esse carro. Juro. Vou falar pro líder vender ele pra mim. Líder, quer vender? Quer vender? Nossa, ó. Interno, né? Ó o ponto. De verdade, mesmo. Eu tô gravando vídeo com esse carro, rapaziada. E tem um lugar aqui em Londrina que tem um carro desse pra vender. E eu vou, eu juro, mano. Eu vou na loja hoje. Eu vou na loja hoje. Hoje? Não, paga pra que custa. Ah, sempre. Você já ia comprar. O valor desse carro eu nunca precisei entender. Aí agora eu tô querendo, pai. Nossa, ele é lindo. Mano, vocês apoiam, rapaziada? Eu apoio. Eu tô com você aí, eu tô com você. Mas tem que vender a Porsche daí. Ai, que coisa assim. Mas tipo assim. Mas esse carro também é monstro. Esse carro é monstro. A Porsche corre mais. Mas, mano, a estética desse carro, mano, é outra. Também aqui é cabelo tá ausente, tudo é mais. Outro bagulho, tá ligado? Mano, tô apaixonado pelo carro. Eu também. Que carro louco. Chama. Chama. Bora ali no McDonald's comer um lanche. Bora. Bora. Delis demais. Amadeada, juro, mano. Que carro sensacional. Eu fiz a bola. Eu tô chocando. Ah, eu tô te levando meu. Meu, eu tô. Rapaziada, vim aqui no McDonald's, mano, de Corvette. Nossa, mano do céu. Eu acho que eu vou ter que desligar o carro, porque senão não vai dar pra ouvir. Agora chegou o grande momento, a parte mais gostosa do dia, que depois que sai da aula, é a parte mais delícia. Mano, não passa. Tudo bom? Eu vou querer, eu vou querer dois Big Mac e batata chá de beijo. Mas eu tô chocada aqui, moça. Moça, eu tô numa loucura aqui. Juro pra você. Rapaz, banho. É. Rapaziadinha, pegamos tudo aqui, ó. Tudo certinho. Deu boa? Pegou aí? Os moleques não conseguem derrubar o refrigerante, demorou pra caramba. Para de comer, menina. Vamos comer quando estiver aqui em casa. Toma um milkshake, filho. Toma um milkshake. Você vai fazer bagunça por quê, pão? Você? É, rapaziada, vamos então pra casa. Já demos o rolezico. Já tá comendo. Já tá tomando milkshakes. E eu quero também, pai. Olha o barulho desse carro. Mano, juro. Eu tô apaixonado no barulho desse carro, mano. Ah, filho, meu filho. Olha isso. É massa conversiva, né? Por que louco, velho. Juro. E é isso, rapaziada. O homem caiu. Muito bom. Rapaziada, nós tacou. Pega a reta, vem, patiaca. Rapaziada, mano, paramos aqui no posto. Vamos colocar o teto de volta, porque tava calor, hein, Tito? Tava muito torto, vermelho. Mano, juro. Vamos ficar só na hora condicionada. Agora não vai ficar na hora condicionada, pô. É muito bom, mãe. Mas, nossa, é gostoso. Mas sua... Mano, de verdade mesmo, é que agora é meio-dia e 50. O sol tá acabando, Capim. É, mas tá gostoso, né? Agora tá bom, tá bom. É, rapaziada. Agora nós vamos ficar aqui, ó. Fecha a dica no ar. Ó. Ai, que gostoso. O Jamie ali, ó, tá colocando gasolina ali na Evoque. Rapaziadinha, cheguei aqui em casa. Na casa da minha mãe. Ó meu irmão aí. E aí, Felipe? De boa? Pai, olha aí. Olha o jeito que eu fui buscar a letícia na escola. Ah, vou estudar também. Eu comprei lanche pra nós. Ah, pega. Olha isso. Nossa. Será que a mãe tá aí? Acho que a mãe saiu. Saiu? Saiu. Queria que ela visse. Queria que ela visse? Como que eu... Mano, eu sempre esqueço como que eu para esse carro. É tudo botão, mano. Que bagulho doido. Ai, rapaziada, ó. Isso aqui, mano. Aí, às vezes, você se pergunta como que o James foi de Land Rover e voltou de Porsche. Aí, passou a buscar a Porsche. Tava lavando, rapaziada. E aí, eu deixei a Land Rover lavando. E aí, buscou a Porsche e voltou assim pra casa, rapaz. Voltou assim, nesse naipe. Com uma Porsche e um Corvette. Oi, cachorro. Ai, que caramelinho mais lindo. Boa, rapaziada. Então é isso, mano. Vamos comer agora. Gostou, Letícia? Meu, eu amei. Foi um dia diferente? Juro. Foi diferente o dia? Eu sou nova, adorei. Ai, meu Deus. Ai, cansa. Vamos comer? Bora. Vamos comer, Felipe? Comprei pra mim também? Comprei. Ficou bom. E é isso, gente. Eu vou deixar no... Ô, Pedrinho, cola aqui. Ficou bom. Vamos comer. Ô, Pedrinho, fala uma coisa pra você, ó. Você fica de zóia na minha irmã naquele colégio lá, hein? Não, tá. Pode deixar. Ninguém mexe, o meu pai é conhecido. Meu, o pior foi eu, que foi de ônibus, voltei, tio, forte, com o dente. Só você, meu viado. Tá ligado, mano. Tamo junto. Valeu, gente. Você é foda. Não sei o que é, pai. E aí, Tina, gostou? Adorei, Léo. Obrigada. Te amo, viu? E se Deus quiser, você tem um gol aqui. Você falou, né? Verdade. Mano, é a meta esse ano. Vamos comer. E é isso, gente. Se você gostou desse vídeo, deixa o likezão. É nóis. Valeu. Nossa senhora, quanta coisa. Não comprou o McDonald's. Nossa, Letícia, você derrubou, Zé. Deixa eu comer esse aqui, vai. Então é isso, mano. Valeu, falou. Tchau.